Os primeiros filmes de ação da história foram protagonizados por mulheres em plena década de 1910. Eram curtas de 10 minutos, mas que juntos formavam um filme único. Em julho de 1912, estreou o primeiro dos 12 episódios de What Happened to Mary, estreando Mary Fuller, sobre uma jovem que, para evitar se casar, foge para a cidade, onde passa por vários problemas. O sucesso foi tão grande que criou uma gama de produções semelhantes, focadas em mulheres corajosas que não tinham como foco romances, drama ou suas belezas, mas aventuras e ação pura. Eram as famosas Serial Queens, e a intenção dos estúdios era justamente atrair o público feminino. Coins.